Cadê o nível do rio Cuiabá? O que você quer saber, nego? Dá um cor nesse nego! Me traga ele na minha presença que eu quero dar um s*** até ele ficar branco pra aprender a conversar, linguarudo! Ao vivo! Pra todo o Brasil! O canal mais otimista de todos os tempos! Não fala pra ninguém saber! Só tá o cor e o osso o rio Cuiabá! Ha! 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 Eita, coisa boa saber onde o seu dinheiro tá indo parar, hein? Será que a gente vai poder mostrar as obras de Cuiabá e Vaja Grande? E o rio Cuiabá? Quem é que vai falar? Que o rio Cuiabá tá com quantos centímetros? Todos os rios do Brasil, todo mundo fala, ó! Tá baixando, tá aumentando! Rio Cuiabá tá mudo! Ninguém fala um A! É incrível, né, bai? Vamos lá na prefeitura, vamos saber do povo lá que mexe com a altura do rio! Pra que que o povo quer saber? Povo futriqueiro! Tem que levar a lapada! É assim que eles tratam a gente! Depois que chega lá em Riba! Né? Será que a gente vai poder mostrar tranquilo? Igual a gente mostra as obras do governo do estado? Eu acho que vai, né? Não vai ter problema, não! Nós vivemos na democracia, é... Nós mexemos com gente civilizada... Tá com medo, né? Eu tô borrando de medo de tudo nessa vida! Rapaz, nessa vida, se a gente for pensar, a gente não sairia de casa! O governador Mauro Mendo falou que o eleitor tá muito sabido! É, o pessoal agora tem redes sociais! E uma das poucas, né, que traz as obras aqui em Cuiabá é essa do canal aqui, o canal de obra! Sejam todos bem-vindos! Meu nome é Nélio Oliveira! Você tá no canal de obras! Estamos vendo aí a instalação do guarde rail! É isso aí! Aí a equipe da Ecovias! Você achou que era de qualquer jeito, amiga, amiga do canal? Não é não, né? Aqui, rapaz, é o estado do agronegócio! Aqui é a capital do estado! O estado inteiro tá em obras! Tá vendo? Achando que essa calçada ia ficar aí pro povo tá caindo! Pular de dentro da pista, pular de fora! Aí o carro da Ecovias é todo sinalizado! Vamos fazer essa rotatória aqui juntos! Você tá ao vivo com o seu amigo Nélio Oliveira! Viu? Pode contar com o seu amigo! Não sou de confiança! De novo você tá aí! Tão aqui, amigo! Vamos passar aqui! Vimos que ele tá fazendo obra! Onde tem obra tem... O amigo e amiga do canal interessado! Do lado direito aí, do lado esquerdo, vocês já estão vendo o guarde rail! Aí prestando atenção aí! Tá? Baixar um pouquinho! Não pode baixar muito! Passar um caminhão aí leva tudo! Tá? Vocês vão vendo aí do lado direito, ó! Do lado esquerdo, desculpa! Como é que tá a proteção do amigo pedestre, né? Quer voar de lado um pouquinho pra ver? É só um pouquinho, porque aí já tem fio ali na frente! Tá aí! Show de bola! Show de bola! Você acompanha tudo ao vivo aqui, não é não? Eita, coisa boa! Saber onde o seu dinheiro tá indo parar, hein! Será que a gente vai poder mostrar as obras de Cuiabá e Vaja Grande? Né? Será que a gente vai poder mostrar tranquilo? Igual a gente mostra as obras do governo do estado? Eu acho que vai, né? Não vai ter problema, não! Nós vivemos na democracia! É! Nós mexemos com gente civilizada! Tá com medo, né? Eu tô borrando de medo de tudo nessa vida! Rapaz, nessa vida, se a gente for pensar, a gente não sairia de casa! Cuidado, não bater aí! Ah, nós vamos voando de lado! Vocês tão vendo aí? Até aqui, ó! Daqui abre, mas já tá sendo fixado! Olha os meninos trabalhando aí, ó! Você não me fala... Não, senhora! Tá vendo como tá perigoso esse drone? Fica falando demais aí, viu? O pessoal de lá controla! Perigo, rapaz! O importante é o registro, amigos e amigas do canal! E eu queria trazer isso! Eu tava passando aqui, aproveitei... Que o caminhão-pipa ia passar na ponte e abriu lá! Eu meti o bico no meio e levei sorte! Não levei vantagem, porque tem outras pessoas também, né? Que passou na hora certa, não é possível, né? O bom senso, né? Vai dizer que vai abrir... O cara tá ali com o motor... O cara que passou junto comigo, além do caminhão-pipa... Tava com o motor... Pra ser recondicionado, trabalhador, né? Retífica! Rapaz, ele falou... Olha, rapaz, eu tenho que dar a volta lá pela ponte! É que aqui tá em obra, né? Não pode ficar passando, né? Mas já que passou o caminhão-pipa que pegava do lado de cá... Esse trecho aí, cês tão vendo, né? Vamos dar uma adinha lá... No Parque Atalaia, rapidinho... O pessoal já quer ver, já vê logo de vez... Fiquei de costas aí pro drone, mas não tem problema, não! O dronezinho não é de todo ruim, não! Ele pra estepe, ele tá muito bom, não tá, não? Como é que tá a imagem aí? Como é que tá o som? Não dá ouvido pro que eu falo, viu? Só dá o que eu mostro! Tá? Esse trecho todinho que cês tão vendo, tudo é asfalto novo, viu? O asfalto velho tá lá na frente... Que é a Avenida Pê de Pato! Aqui tudo novo! Cês viram a bagaceira que foi aqui, não viu? Dá uma olhadinha lá atrás... Há sete meses, seis meses... Cinco meses atrás... Como é que era... Que nem o menino disse até outra lá... Essa biboca aí... Aí a partir daí já começa a Avenida Pê de Pato! Aí do lado direito não dá pra saber se é asfalto... Se é a estrada de chão, né? Cês tão vendo uma tirinha no meio... Que tá mais brilhosa, né? Porque esse lado aí só tem asfalto na Avenida Principal... O lado direito todinho é a estrada de chão... Aí é difícil, né, amigo? O povo aceitar, né? O povo não aceita mais... A política tá complicada... O governador Mauro Mendes falou que o eleitor tá muito sabido... É, o pessoal agora tem redes sociais... E uma das poucas, né... Que traz as obras aqui em Cuiabá... É essa do canal aqui... O canal de obra... O povo que me acompanha aqui não tem futuro, não... Porque aqui eu só conto fake news... Vou continuar falando... Porque o que eles falam... Esse é mentiroso... Demagogo... Né... Tá falando que o mundo vai acabar... Tá falando que pra produzir um quilo de carne é 15 mil litros d'água... Eu não brinco mais com os cientistas depois da Covid... Eu não... Não brinco mais... O que eles falam eu dou ouvido... Tá falando que o mundo tá indo pro pau... Eu vou duvidar, rapaz... Tá falando que tá secando tudo... Tá sem água... E o Rio Cuiabá... Quem é que vai falar... Que o Rio Cuiabá tá com quantos centímetros... Todos os rios do Brasil... Todo mundo fala... Tá baixando, tá aumentando... Rio Cuiabá tá mudo... Ninguém fala um A... É incrível, né, rapaz... Vamos lá na prefeitura... Vamos saber... Do povo lá que mexe com a altura do rio... Não é não... Não fala pra ninguém saber... Só tá o couro e o osso... O Rio Cuiabá... Agora o Rio Madeira tá seco... O Amazonas tá seco... Cuiabá ainda tem manso pra segurar um pouquinho lá... Daqui um dia se faz energia... Ou deixa o povo beber água... Não vai ter pra onde correr... Cadê a defesa civil... De Cuiabá... Que não fala qual nível do rio... Tão escondendo do amigo e amiga do canal... Pra quê que o povo quer saber... Povo futriqueiro... Tem que levar a lapada... É assim que eles tratam a gente... Depois que chega lá em Riba... Aqui em Mato Grosso... Ainda bem que nós acertamos... A obra é o pau que rola... E o canal não dá conta... Agora tem jeito por aí... Amiga e amiga... Vontade era dar em nós... Té... Mas aqui nós tá pra mostrar... Pelo menos onde o seu dinheiro é bem investido... E você acompanha... Em Full HD... E ainda por cima ainda pode comentar... Vamos girar aí... Não vai na ponta... Já veio da ponte já... Pessoal entrando em contato com o canal aqui... Eu quero agradecer... Eu não vou falar futriqueiro aqui hoje não... Pode mandar mensagem... O que quiser aí... Falando de desmatamento... Falando de tudo... Eu não vou falar pra ninguém hoje... Que isso acontece... Isso é tudo mentira... Vambora amigos e amigos do canal... Forte abraço... Fique com Deus... E tá aí... A Ecovias... Fazendo também... Guarda-meio... Coisa que eu não sabia... Eu falei rápido... Pra vocês não entenderem... Que a gente fala tudo errado... O importante é o registro... Que hora que é... 9h41... Do dia 16 de outubro... Tá registrado aí... Achou que ia ficar tudo pelado... De qualquer jeito... Negos empurrando uns aos outros... Não é assim não... Amigos e amigas... Forte abraço... Fique com Deus... Até a próxima... Valeu pessoal... Mas eu vou ler seu comentário... Pera aí... Pois é... Ele não fala... Cadê o nível do rio Cuiabá... O que você quer saber... Nego... Dá um coro nesse nego... Me traga ele... Na minha presença... Que eu quero dar um salve... Até ele fica branco... Pra aprender a conversar... Linguarudo... Ao vivo... Pra todo o Brasil... O canal mais otimista... De todos os tempos... De todos os tempos... De todos os tempos... E aí...